Hoje os eleitores de Pato Branco terão oportunidade de acompanhar o debate com os três candidatos a prefeito do município. Gerri Dutra, pelo PL, Robson Cantu, PSD e Valmir Sabe, do PT, participam do debate pela TV Sudoeste. Os eleitores de Pato Branco comparecerão às 212 sessões eleitorais espalhadas em 44 locais de votação. São 63.707 eleitores aptos para votar aqui em Pato Branco, segundo a Justiça Eleitoral. Estes eleitores terão a oportunidade de acompanhar hoje o debate pela TV Sudoeste, a partir das 20 horas e 45 minutos, para ajudar na decisão de escolha para o próximo domingo. Os eleitores estão ansiosos para acompanhar o debate e acreditam que o instrumento é uma importante ferramenta para ajudar no processo de escolha para o voto. Então nós temos aí três candidatos e a gente vai fazer análise de o que é melhor para Pato Branco. As propostas estão na mesa, fica a critério então do eleitor de assistir e definir. Dia 6 de outubro, então, ir lá na urna e comparecer e garantir seu voto. É importante para a gente saber quem são os candidatos e o que eles vão fazer para o município, para o povo provavelmente cobrar mais para frente o que eles estão prometendo. O debate será transmitido com início pontualmente às 20 horas e 45 minutos, oportunidade para o eleitor comparar, conhecer propostas e decidir seu voto no próximo domingo. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado.